Uma empresa acusada de desvio de recursos públicos no município de Vitória do Xingu, no Pará, terá os bens bloqueados. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a Secretaria de Saúde do município teria fraudado uma licitação em 2010, favorecendo uma empresa de fachada. O prefeito da cidade, na época, foi acusado de chefiar uma quadrilha especializada em fraudar licitações. O MP pediu, então, o bloqueio dos bens da empresa. Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região não aceitou o pedido por falta de provas. O relator do caso, na segunda turma, ministro Herman Benjamin, ressaltou que, diante da gravidade dos fatos e do prejuízo causado aos cofres do município de Vitória do Xingu, os bens da empresa devem ficarem disponíveis.